casal lá, né? Esquece, a mão do povo tá quase se matando. Tá na manga, Lozinha? Bora lá, meu amor. Nada, irmão. Eu tô aqui falando. Tu não tem culhão. Eu falei que você precisa estar sedado pra não tentar matar as pessoas. Você é um desprezível. É isso que tá acontecendo. O seu lugar é no manitê, não é no reality show. É, manicômio, tá certo. Você precisa estar sedado. Eu sou no manicômio, viu, gente? Ele já medicou eu e tá falando que eu sou doido do peito. Eu vou ir pro manicômio. Você acabou de falar. Você precisa estar sedado pra não tentar matar as pessoas. Não, não, não. Você falou que tá no manicômio. Assume. Assume o que você falou agora. Não, você vai assumir. Não, você vai assumir. Se eu estou falando, eu tô assumindo. Então assume. Você falou que eu tô doido, que eu preciso ir pro manicômio, certo? Eu falei que você... Não, não. Caralho, mano. Você acabou de falar. Eu já tentei contra a minha vida duas vezes. O Zé já também me confidencializou, que já tentou contra a vida dele duas vezes. E contra a minha também, três vezes esse final de semana. Não, ele tentou se matar. Não, ele tentou me matar três vezes esse final de semana. Ah, entendi. Mas agora a gente tá falando da sua fala nada, irmão. Eu tô aqui falando. Eu tenho colhão. Ai, que saco isso, né? É uma hora em baixo. Ele tentou me matar três vezes. Com o quê? Como? Quando? O chinelo? O chinelo? O chinelo? Eu também. Pelo contrário. Por isso somos as mulheres maravilhosas que somos. Ai, preguiça. Esse tipo de excesso, esse talvez... Mas você viu o gatilho que eles pegam? Ai, eu vou pegar isso porque lá fora vão falar que ele tentou me matar, que ele é covarde, que ele é uma pessoa ruim. Ah, preguiça. E vamos contar com a inteligência das pessoas aqui fora, que é o que eu falo, insisto. Bora torcer, vale dois milhões. Tá todo mundo no game. Mas cuidado, que você não precisa e nem deve aplaudir 100% só porque você torce pra aquela pessoa. Exatamente. Torça. Tá tudo certo. É livre arbítrio. Mas cuidado, não aplauda absolutamente tudo. Porque isso também te coloca num cabresto que me incomoda demais, senhora. Tem que ser justo, né? Sim. Porque a torcida do Sacha, ele pode fazer tudo. E quando é o Zé? Aí quando é o Zé, o Zé é escorraçado, cancelado. Mas aí o Sacha vai lá e faz a mesma coisa que o Zé faz e é lindo. Aí ele pode? Eu não gosto também dessa incoerência. É incoerente, é hipocrisia. Eu acho, por isso que o que eu peço, torça pra quem você quiser, mas se for pra fechar os olhos, é o mínimo. Seja justo. E trabalhe isso em você. E não é só pro jogo, Cí. É pra vida. Pra vida. Porque eu acho que o reality é um recorte da sociedade. Por isso que mexe tanto com a gente. Por isso que você lá dentro, a galera vai, se engaja e fala. Porque é um recorte. De alguma forma, aquilo que é manifestado, movimentos e atitudes, aquilo reflete um pouco do que a gente vê aqui fora. Exatamente. E é por isso que o brasileiro é tão apaixonado. Então a gente precisa ser no mínimo justo. Amor, eu vi outro superchat. É da Cláudia? Deixa eu ver aqui. Gata garota. Bonitinhos. Aqui. Olha que bonitinha. Oita. É que eu chamo o povo de gata garota. Gata garota. Já virou minha marca, né amor? Se eu fosse a Simeone, já tava lucrando. Uma mulher que sabe ganhar dinheiro. Gata garota. Mandei convite no Insta. Me responde. Respondo, amor. Vou lá e te sigo de volta. Pronto. Ô, Si. Tem mais? Qual que tem aí? Tem do Fernando? Eu queria que você me falasse do Fernando. Fernando do cabelo colorido. Tem ele brigando? Porque assim, é muito louco. O Fernando, ele foi do Masterchef. Aliás, um confeiteiro de mão cheia. O Fernando é o que eles ficam criticando pela voz. Exatamente. Eu acho que assim, ele começa bem, ele é atacado. Fui acusado até de ter penteiro na comida, que eu achei baixo da Gisele. Acho que a Gisele faz um péssimo jogo, coitada. Nem no BBB, nem na Fazenda. A Gisele não curte no jogo. Eu também não tô curtindo, não. É, não curto. Só que eu torci pra ele voltar. Agora, é aquilo, né? Esterismo. Esterismo é um pouco incômodo. Tá na manga? Então vai, Simeone. Eu sei que você vai falar depois dessa, bem? Uma voz muito chata. Bora lá. Não tem nada a ver com a sua orientação sexual. Você só precisa de uma fonoaudióloga mesmo. Você tem a voz de pato. É insuportável. E quando você fica me xingando, fica mais insuportável ainda. E quando você começou a me xingar, eu só fiquei assim. Isso não tem nada de homofobia. É a segunda vez. É a segunda. Deixa eu falar. Deixa ele ter. Não tem nada com você. Você tem que entender o quê? Você tá falando da voz do cara, cara. Tá falando que parece um pato. Deixa ele ter. Você tá falando da voz do cara, cara. Não tem um motivo pra gostar de você. Eu não gosto de você. Eu te acho uma pessoa passiva, tóxica. Você é passivo-agressivo. Você é manipulador. Você é abusador. Você é um homofóbico. Abusador de quem? Abusador do psicológico das pessoas. Ah, eu. Eu acho muito legal. Você mexida pra caramba. Você se acha muito legal. Eu gosto desse discurso de vocês falar de vida aqui dentro e de vida aqui fora. Eu tomo remédio controlado pro meu TDAH todo dia. E vocês vão tentando fazer piadas de remédio. Você toma o seu CDB. Você dorme o dia inteiro. Você não faz nada. Você não faz nada. Você não faz nada. Você não faz nada. É o que eu trouxe agora. É o que eu acabei de falar. O Sasha pode fazer tudo. E as outras pessoas do outro grupo não podem fazer nada. Porque o Sasha fala coisas pesadas nessa hora também. Muito pesadas. Imitar a voz. Não é legal. Não é necessário. É. Eu acho legal também. Só que o público endelza a pessoa e pode fazer qualquer coisa que tá linda, maravilhosa. Não, tá ridículo. Tá ridículo. Então é o que eu falo sempre. Essas pessoas de reality que se transformam em vítimas são as piores pessoas lá dentro. É só quem está num reality 24 horas que tem autoridade pra falar isso. Sim. Eles podem fazer tudo. Eles podem falar tudo. Eles são endeusados aqui fora. Agora, por que falar da voz? Da pessoa? Então, eu também não vejo necessidade. Por que criticar a pessoa desse jeito? Sim. Eu ouço o contrário. Nem cai no lance da homofobia. Não, nem cabe. Não é isso. Nem cabe. Não é sobre essa bandeira. Nem cabe. Mas é desagradável mesmo. Uma coisa da tua voz. Ou de imitar. Ele imita, inclusive. E não dá pra aplaudir, porque eu também não acho legal. E aí tem o lance do CDH. O que que é? O que que ele falou? O CDB? O que que é? O CDB é do banco, né? O que que é, Lô? O que que é CBD? A cannabis. A cannabis. Ô, Gema, o povo tá louco de tudo. É demais. Assim, eu ouvia mal na fazenda, né? Quando eu saí, eu assistia, eu falei assim, gente, de onde que eu tirei que ela falou aquilo? Mas era muito próximo. Era parecido, sim. Mas eu não humilhava as pessoas assim, não. Você, boa palavra. Eu não falava da aparência. Ah, você falou que a Jennifer tinha energia pesada. Tinha, porque ela só reclamava. Mas eu não tô falando dela como pessoa. Sim, sim. Parece uma bruxa. Não, nunca. Você acha que tá nesse nível. Eu sei que você tem seus compromissos. É, você tem seus compromissos. Você não fica assistindo diariamente. Mas assiste o suficiente pra trazer toda a sua opinião. Já tem minha ótica, já. Meu resumo. Não, é. E você traz com propriedade. Você não tá falando a esmo e tal. Tá indo muito pro campo da humilhação. Tá, tá humilhante. Não é gostoso. É, não. Tá chato. Tá chato. Faz mal. É muito louco isso, né? É verdade. Faz mal. E esse corte do Sacha com o Fernando. Sim. Dói na gente. Dói. Dói. Dá vontade de... Dá vontade de entrar, pegar ele no colo e falar assim, reage. Sim. Reage. Ou de dar um basta. Ou de falar, saiam desse looping. Porque é um looping de humilhação. Gente, primeiro que humilhação não é jogo. Tretar, oratória, argumento. Você articular e até manipular. Ok, gente. Faz parte do game. Humilhação, não. Nem na vida e nem lá dentro. E tá indo muito pra esse lance da humilhação, né? Como reverter? Tem chance. A gente tá na metade da fazenda. Muito provavelmente, Simeone, a gente hoje tem informação de Roça. O Zé deve ser indicado pela Luana. O Sacha talvez vá. Aliás, participa da nossa enquete aí. Quem deve sobrar no restaú. O Gui pode ser que vá. O Yuri, que tá na baia, vai ficar aberto a voto. Eu falo uma coisa assim da fazenda. Que a gente sempre brincava assim, até o momento. Porque tudo pode acontecer. Você acha que dá pra ter essas reviravoltas? Dá, dá. E essas reviravoltas, elas acontecem pra quem tem essa visão acima da média. É realmente quando tem uma roça, quando volta uma pessoa, quando sai uma pessoa. Sim. Então as pessoas precisam pegar esse timer e virar. Nossa, eu acho que eu tenho que mudar nisso. Porque quem achava que tava forte lá fora saiu. Eu acho que eu tenho que me posicionar mais. A Adriane também, ela dá muita dica. As pessoas não pegam. A Adriane é ótima. Ela é ótima. Às vezes é com a dica que a gente não gosta, mas tá valendo o jogo. Só que as pessoas têm que se atinarem pra isso. E a maioria lá dentro tá lá. Bem no CDB mesmo. Agora a gente tem que ver. Não pega. A gente vira essa chave, fala de outra coisa, se posiciona diferente. Muda a rota, recalcula. Muda a rota. A gente vem falando recalcular. Lógico que não é fácil, mas concordo com você. Qual é a única resposta que vocês lá dentro têm? É quem é, só quem vai, quem volta. Algum discurso que às vezes é necessário. Mas, por exemplo, o Zé caído nessa roça. E o Sacha também pode acontecer. Mas independentemente do Sacha. O Sacha, ele tá numa crescente. O Zé tá caindo. Torço pra que isso volte a se igualar. Pra que tenhamos um duelo legal de assistir. É, mas aí vem a prova do fazendeiro. Mas você acha que se o Zé cair nessa roça, ele tem força pra voltar? Tem uma torcida muito forte. Ah, eu acho. Tem, né? Eu também, pelo amor de Deus. Eu fico na dúvida se ele cair com o Sacha. E se for Zé, Sacha e o Gui? Ah, o Gui rodou, tchau. O Gui rodou. Quem você gostaria que saia? A Nessa tem chance de ir pra essa roça. Sabe a Nessa? Quem que é a Nessa? Eu tinha certeza. Não, porque eu só ouço falar de Sacha e Zé Love. A Nessa é aquela do casamento às cegas. Não sei quem é. Foi a foto da Nessa. Não existem mais participantes na Fazenda. Só tem dois. A Flor, você sabe quem é? A Flor, eu sei quem é. Tá fazendo um jogo aqui. Gisele, eu sei quem é. Luana. Fernando, eu sei quem é. Luana. Só de semblante. Nome? Ela cuspiu no Gilção. Agora ele é do G4. Mas então, não gosta. Já tá errado, né? O Gilção eu conheço. O Gilção da Graciane. Também é muito quieto. Só teve uma briga com o Yuri. Depois uma briga de novo com o Yuri. Agora tem um que eu acho que alguma coisa vai acontecer. O quê? Quem? Mostra as fotos aí, gente. Vai pôndo. Dá pra pôr aí, ó. Põe as fotinhos pra cima. É homem. Eu acho homem. Acho que pode acontecer alguma coisa que esse cara vai aparecer no jogo. É o Albert, marido da Adriana Ribeiro. É. Coroa. É ele, é o Albert. É um coroa. Eu acho. Acho que pode acontecer alguma coisa que esse cara vai aparecer no jogo. O povo aqui fora tem um rançozinho dele. Eu acho ele tão inteligente. Ele é bom. Ele participou do Power Couple. Ele é marido da Adriana Ribeiro. Sabe a cantora? Sei demais. Que era da Adriana Rapaziada. Ela eu conheço demais. Ela é uma querida, né? Ela é marido dela. Põe a foto pra gente ver, Luzinha. Pra Simeone confirmar. Não, essa é a Nessa. Alguma coisa me fala que esse cara vai aparecer no jogo. Essa é do casamento a sério. Não é isso. Ela não quis casar. É o Albert. É o Albert. Albert. Porque é o mais velho. O Sidney. O Sidney tá fazendo um jogo atrapalhadinho. Isso, cunha bem. Não tava nem ele. Tá atrapalhado. Tadinho, não é um jogo muito bom do Sidney. Quem fala dele? O Juninho Bill é um querido, mas muito atrapalhadinho. Porque eu bem ou mal acertando a Nauta, não falava de mim. Não, pelo amor de Deus. Quem foi planta na sua edição? Planta, planta. A Nath. O próprio menininho querido, Yuri. Yuri. Foi plantinha. O que chegou na final, o loirinho. O WL. O WL. Foram meio plantinhas. Não eram super plantas, mas eram. Ó, esse é o Albert. Não conheço, nunca vi, mas não sei. Alguma coisa. Porque o pouco que eu vejo dele argumentando, eu falo, gente, esse cara tem que aparecer. Mas ele é, ele é inteligente. Mas o povo aqui fora pegou um rançozinho porque ele é mais da turma do Zé. Hoje ele disse que não é da turma de ninguém. Tava conversando com a Flora. Eu acho que ele ainda vai aparecer. Mas eu também vejo potencial. Sinto isso. Tomara que ele não vá pra uma roça quando ele sai, né? No momento. Que dele. Não sei, é bom. No momento, não. A verdade, ele vai aparecer. A Flora, você vê alguma coisa? Ai, eu acho a Flora. E aí, eu acho que ele vai aparecer.